bastante da NBA, ó, esse aqui do Yankees, que é bonito, mano, do Yankees. Esse aqui tá 38, metinha neto, tá ligado? Tem mais um monte aí, ó. O que eles têm essa da Jordan aí, ó? Bonita essa, hein, mano? Será que é o mesmo preço? Tempo que eu tô atrás disso aqui, viu? Ficou bom, mano? Ficou ótimo. Ficou bom? Nossa, ficou lindo, dá uma volta aí. Ó, mano, mesmo o Fully 7 que tava ali do Yankees, só que agora do Los Angeles. Laranja, mano, bonito, ó. Tem o Fully 7 do lado. Fala, rapaziada. Tudo na paz com vocês? Meu nome é Jean, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Mano, já chega aí, se inscreve, compartilha com os amigos que gostam do tipo de conteúdo que eu trago aqui, tá? Não deixa de me seguir nas redes sociais lá, porque é muito importante, lá eu posto conteúdo todos os dias sobre roupa, streetwear e sneak direto aqui dos Estados Unidos. Como vocês puderam ver no título do vídeo aí de hoje, tá? Eu vou estar mostrando valores de roupas pra vocês aqui. Hoje vamos específico nas roupas, tá? Eu decidi fazer esse vídeo agora, mano, do nada aqui, nem trouxe nada da câmera, não trouxe nada, então por isso que tá balançando bem aí. Mas vamos tentar dar esse vídeo aí, vai ficar legal. Acompanha aí. Se liga aqui, mano, o moletomzinho da Jordan, de 80 dólares, ele tá por 49,99, mano. Bonito, cara. Tem mais coisa em promoção aqui, os calções de basquete, tudo na linha de basquete aqui, na verdade. O calção também tá na promoção, mano. Tá de 98, ele tá por 59,99. Tem mais coisas aqui, ó. Ó, o moletom também, ó. Moletom de 100 dólares, ele tá por 69,99. Tem mais do Lakers aqui, calção. Tem do Chicago Bulls também. Tudo esse preço aí. Vamos dar uma olhada nos bonés aqui. Bastante boné, mano. Esse aqui do Forrestre, vamos ver onde é que tá. R$39,99. Tem mais aqui, tem um monte, mano. Esse aqui tá legal, mano. Esse aqui do Diego. Tá R$39,99. Tem vários bonés, mano. Esse aqui tá bonito, mano. Bonézinho. R$35, mano. Tá bonito esse boné. Tem mais um monte aí, ó. Tem Obey aqui. Onde é que tá esse Obey? R$37, mano. Bonito o boné, mano. Ó. Tá sujo, né? Mas é bonito. Tem vários, mano. Vários, vários. Ó, mano. Mesmo o Forrestre 7 que tava ali do Yang, só que agora do Los Angeles. E laranja, mano. Bonito, mano. Tem o Forrestre 7 do lado. Na aba. Bonito, mano. R$39,99. Vários bonés, mano. Muitos bonés legais. Várias camisetas legais também, mano. Olha lá, do Tupac lá embaixo. Da Spice Girls. Mó legal, mano. A camiseta. Aqui é em coach aí. Aqui desse lado tem... Pô, essa aqui tá legal, né, mano? Essa aqui é do Boston, ó. Bonita camiseta, mano. Interessei, hein? R$49, mano. Bonita camiseta mesmo, mano. Do Boston Red Sox. Pô, do caramba a camiseta, mano. Tem várias aqui também. E já estamos com umas paradas de inverno. Lá em cima, ó. Casaquinha do Chicago Bulls. O moletom da Chinatown Market também ali. Bastante coisa de inverno. Bonita essa camiseta aqui, hein? O tanque, ó. Vamos ver quanto é que tá. Ah, é uma regata, mano. Olha quanto é que tá. R$39, mano. Bonita camiseta. Short também. Pô, bonito aquele short ali, hein? Aí, mano. Todas essas camisetas que tá aqui, ó. Nessa parte, aqui embaixo também. Tem moletom, tem jaqueta ali também. Tem short. Tudo aqui tu compra uma e a outra ganha de graça, tá ligado? Não deve ter muita coisa boa, né? Mas tem essa regata aqui, ó. Do Space Jam. Achei que era metinés, mas não é. Do Space Jam. Tem mais umas coisinhas aí. Calção do Dodgers aqui também, ó. As coisas legais aí, mano. Agora aqui sim, ó. Tem camiseta da Champion, né? Vamos ver quanto é que tá isso aqui da Champion. Tá R$25, mano. Agora sim, metinés aqui, ó. Bastante da NBA, ó. Isso aqui do Yankees. Isso aqui é bonito, mano. Do Yankees. Isso aqui tá R$38,00. Metinés, tá ligado? Tem mais um monte aí, ó. Tem do Dodgers. Tem outra do Yankees aqui também. E é tudo esse preço, mano. R$38,00. Tem mais aqui embaixo, ó. Mais Champion. Aqui tem muita, cara, mano. Tem muita camiseta. Essas camisetas aqui é todas R$29,90. Todas que estão aqui, tá ligado? Aí tem muita coisa, mano. Que é Graphic Tease que eles chamam, né? Não vou mexer ali pra não sujar, mano. Não sujar não. Pra não estragar. E Tupac de novo aí. Tem bastante, mano. Tem Tome aqui também, ó. Tem muito mais Tome aqui também, ó. Tem muita camiseta, mano. Legal. Tem Gaze ali embaixo, ó. Bastante coisa aí, legal. Uma Adidas. Rapaziada, uma interrompida rápida nesse vídeo aqui que eu tenho um recado pra dar pra vocês, tá? A galera que mora nos Estados Unidos e acompanha meus vídeos, também a galera que tá no Brasil que quer importar, sempre me perguntam, ô, que roupa é essa aí, que loja é essa daí, qual o valor que tá? Então eu resolvi montar um clube de importação e um clube de roupas baratas pra quem mora aqui nos Estados Unidos, né? E como é que vai funcionar esse clube, tá? É uma comunidade, tá? É uma comunidade dentro da Hotmart que eu vou estar diariamente postando promoções e indicando lojas pra quem mora nos Estados Unidos e pra quem mora no Brasil que quer importar e não faz sentido saber das lojas. Mas muita gente mora nos Estados Unidos e quer saber, pô, que loja é essa aí que tu tá? Então nesse clube de importação, nesse clube de roupas baratas, nessa comunidade, eu vou estar divulgando, tá? Diariamente roupas baratas, promoções, tudo que tem aqui nos Estados Unidos. Então se tu tem interesse em participar com a gente, fazer parte dessa comunidade, o link tá aqui na descrição desse vídeo, vai lá e acompanha, tem uma página completa lá que tu pode estar lendo tudo e se informar. E qualquer coisa, pode mandar mensagem pra mim no direct, que a gente, no Instagram, né? Que a gente vai estar tirando todas as dúvidas, beleza? Segue o vídeo aí. Esse moletom da Champions 2 é diferente, mano. Os dois moletons diferentes, tá ligado? 80, mano, esse moletom aqui, ó, bem grosso, mano. Bem bonito. Olha os shorts, rapazes, eu tô na promoção, porque como aqui tá entrando o inverno, né? Então eles estão se livrando das coisas de verão. 19 dólares, mano. Não deve ter muita coisa legal. Tem esse aqui da Playboy, bonito, mano. Ah, tem algumas coisas que dá, mano. Esse aqui da Playboy tá legal, mano. Nada a ver. Tem umas coisas legais aí, mano. Aí, ó, 19 dólares, mano. Os anjo do Dodge, bonito, bonito o short, viu? Só que é P, né? O Kik Silver aí. Bastante coisa, mano. Pô, esse moletom preto tá muito da hora, mano. Tá muito massa, mano. Não dá pra ver quanto é que tá. Não tem etiqueta de preço. Tem alguma coisa nas costas? Não, mano. Mas tá muito legal. Calçãozinho da Jordan, hein, rapaziada? Vamos ver quanto é que tá. 45. Vocês viram? Eu gemendo pra agachar. Quanto é que tá? Quanto é que tá esse aqui também? Vamos ver o pretinho. Deve ser o mesmo, 60. Você liga aqui, rapaziada, as paradas novas da Metinense com a NBA. Diferente a camiseta, né? 150, mano. A galera sempre pergunta sobre o valor de camiseta de basquete. Diferente a camiseta, tá ligado? Isso aqui com certeza não é camiseta de jogo, né? Porque a Metinense nem patrocina mais a NBA. É só uma linha mesmo. Do Raptors aí. Deve estar 150 também. 150 também. Tem do Philadelphia aqui, ó. Filey Ivers. Moletom brabo, brabo, brabo da Jordan, viu? Eita, Itai. 90 dólares, mano. Se liga, rapaziada. Essa corta-venta aí do Jordan, na minha época era quebra-vento, né? Agora é corta-venta. Tá 150, pesadinha, viu? Mas é bonita, mano. Diz de ordem nas costas aí, ó. Tem calça também. Tem mais moletom aqui. É igual aquele outro moletom que a gente viu lá. Tem calção. Pô, esse calção que tá legal, mano. Esse short aqui tá legal. Se liga nessa aqui, da Nike, mano. Corta-venta também. Caramba. Quanto é que tá? 120, mano. Essa tá pesada, hein? Moletomzinho também. Moletom é a calça, mano. Conjunto aí, ó. Bem esparreira. Tem mais corta-venta aqui, ó. Pô, essa aqui eu tive uma, hein, mano. Alô, Pablo. Essa aqui eu tive uma. Eu, Pablo, tive uma. Eu acho que tinham várias dessas. Pô, bem bonito aquele moletom ali, mano. Não consegui ver o valor dele. Mas esse aqui da Nike, mano. Bem bonito, mano. Não vou tirar dali. Top mesmo. Se liga aí, rapaziada. Essa parte aqui é só camiseta da Jordan, tá ligado? Vamos ver quanto é que tá só o tradicional aqui. 30 dólares, mano. Tem muito. Pô, essa aqui é bem bonita, mano. Essa aqui é legal também. 30 dólares, rapaziada. Aqui dá a mesma ali, só com cores diferentes, né? Azul. Porra, essa aqui tá pancada. Aqui lá de baixo eu gosto, mano. Essa aqui, ó. Essa aqui eu gosto. Bonita ali também. Jaqueta do Bulls. Da hora, né, mano? Tem do Lakers também. Tem do Bulls e do Lakers, só. Porra, não tem do Boston. Tá de palhaçada, né? E ali são as camisetas de basquete, ó. As normais mesmo, as de jogo. Vamos ver. A galera sempre pergunta sobre o valor de camiseta. 110, mano. Tem essa do Lakers. Tem essa da Jordan aí, ó. Bonita essa, hein, mano? Será que é o mesmo preço? 65 reais, rapaziada. Essa tá barata, hein? Pô, essa tá bonita, mano. Essa aqui lembra uma que é do All Star Game dele, né? Mas essa é de Jordan mesmo. Tem mais aqui, ó. Tem a do Lakers, a roxa. Só que essa aqui é pequena. Essa aqui é de criança. Tem mais aqui, ó. A do Bulls. Essa do Bulls aí, ó. O que é que tá essa aqui? 165. Tem calção aqui também, ó. Tem mais calção aqui pra pontos. Não sei se é Jordan. É Jordan, mano. Bonito, né? Se liga aqui, mano. Mais moletom pra cá. Que agora é inverno aqui, né, rapaziada? Calça de moletom da Nike. Essa parte aqui é só da Nike. Molecadinho usa muitas roupas aqui, tá ligado? Esses moletons assim. Esse aqui, aquele vermelho ali, o verde. Muito, muito, muito. Isso é bastante. A gente tem mais moletom pra cá. Tem mais moletom da Nike Taidai aqui, ó. Não sei quanto é que tá. E aqui é a parte da Adidas, né, mano? Camiseta da Nike. Bonita essa camiseta, mano. Essa aqui também tá legal. Vamos ver quanto é que é. 30, mano. Mesmo preço da Jordan, ó. Olha aqui, rapaziada. Várias camisetas. Duas por 34, tá ligado? Aí sai cada uma 17,99. Ou uma por 19,99. Mano, esse eu não quero buscar uma jaqueta dessa pra mim, mano. Ano passado. Pô, olha isso aí, mano. Experimentar, ó. Ver como é que fica. Pô, eu gostei, mano. Deixei nos comentários aí que vocês gostaram. Mano, olha isso. Pô, eu gostei pra caramba. Quanto é que será que tá essa jaqueta aqui? Vamos ver, mano. Tá 99, mano. Tá caro não, mano. Bonita a jaqueta. Ó, tá mó da hora aqui, mano. Olha isso. Quanto é que tá essa aqui? Essa aqui tá mais barata. Essa aqui é mais fininha. É tipo mais... Parece um jeans, tá ligado? Tem até a calça dela. A calça nada a ver. Mas a jaqueta tá da hora, mano. Essa tá 79. 79, né? E a cara ali tá 99,99. Experimentar pra ver. Experimentar. Tem tempo que eu tô atrás aqui, viu? Ficou bom? Ficou ótimo. Ficou bom? Nossa, ficou lindo. Dá uma volta aí. Ficou muito top. Ficou bom mesmo? Ficou muito bom. Rapaziada, se liga nesse quiosque aqui. Vende perfume e creme, tá ligado? Mano, esse perfume tá ali, ó. Tipo, tá aberto aquilo ali. Não tem ninguém trabalhando aqui, mano. Porque já tá fechando o shopping, tá ligado? Mano, pra vocês verem, tá ligado? E ninguém vem aqui e rouba a parada. Tá aberto, mano. Muito diferente, né, cara? Se liga só, mano. O moletãozinho da Nike. Tá 65, mano. É bonito o moletão, mano. Nossa camiseta aqui, a da Nike também. A 35 essa camiseta. Tem essa cor aí, tem essa vermelha aqui embaixo. Isso aqui é amarelo, é verde, mano. É verde. E aí, rapaziada, já tô aqui no carro. O que vocês acharam das roupas? Gostaram, não gostaram? Pra quem tá no Brasil, acho que vale a pena importar alguma coisa? Tem coisa que eu mostrei aqui que já tem no Brasil? Deixa tudo nos comentários pra mim aqui o que vocês acharam dessas roupas que eu mostrei nesse vídeo aqui, tá? Rapaziada, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá? Foi um vídeo bem inesperado assim, eu nem pensava em gravar. Simplesmente eu cheguei aqui, porque eu tinha outras coisas pra fazer e falei, nossa, eu vou gravar um vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Compartilha com os amigos que gostam do tipo de conteúdo que eu trago aqui. Se inscreve no canal. Não deixe de me seguir nas redes sociais. Até o próximo vídeo. É nóis! E aí E aí